O ex-guarda-redes do Sporting e da Seleção Nacional, Vitor Damas, foi hoje homenageado por vários colegas e amigos do futebol. Eusébio, Fernando Gomes e Arturino Costinho foram alguns dos muito presentes. Uma noite de sonho para Vitor Damas. Reconhecido como um dos melhores guarda-redes portugueses de todos os tempos, vários amigos resolveram dar um jantar para o homenagear. Para o ex-número um, não foi uma homenagem, mas um jantar para rever os amigos. É uma sensação importante, não me parece que justifique uma grande homenagem, não é o caso, é o reconhecimento daquilo que fizemos durante o futebol, várias pessoas, dirigentes, jornalistas, treinadores, jogadores, e satisfaz-me de fato reencontrar muita gente que...